Representando o município também o procurador-geral do município, o deputado Pedro Paulo, o deputado Guilherme Schleder e o secretário de coordenação governamental Jorge Arraes, que foram as pessoas que pressionaram e negociaram para que essa operação acontecesse. Nós vamos hoje aqui fazer a assinatura formal desse entendimento, mas eu não podia deixar de mais uma vez agradecer a parceria de vossa excelência. Toda vez que nós levamos algum problema relativo ao Rio de Janeiro, que nós temos tido do presidente Lula, é sempre muito carinho e correção com a nossa cidade. Eu podia citar aqui, presidente, alguns dos embrólios institucionais resolvidos ao longo desses últimos dois anos. O aeroporto do Galeão, que saiu no ano passado de 3 milhões e meio de passageiros e vai chegar esse ano a 14 milhões e meio de passageiros, graças ao ato político de vossa excelência, a estação da Leopoldina, os financiamentos para que a gente recuperasse os BRTs, o anel viário de Campo Grande, enfim, poderia aqui dar um sem fim de exemplos à comunidade do Aço, que a gente resolve o problema de várias famílias ali, um sem fim de demandas que eu apresentei a vossa excelência nos últimos dois anos e que vossa excelência atendeu prontamente. Queria dizer aqui, presidente, que para mim, obviamente, esse aqui é um ato muito institucional. Meu coração sofre por ser vascaíno, mas eu sei da importância dessa instituição chamada Flamengo, que é uma instituição, eu diria, maior até do que o Rio de Janeiro, que atinge todo o Brasil, infelizmente eles são a maior torcida do Brasil, estamos falando de 50 milhões de brasileiros que optaram por torcer pelo Flamengo, mas se não fosse a sua intervenção, se não fosse mais uma vez a sua gentileza por uma causa do Rio de Janeiro, nós não teríamos chegado a esse ponto. Queria registrar o meu agradecimento ao ministro Messias, ministro da AGU, a ministra Ester, essa carioca, ao presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, que negociaram intensamente ao longo dos últimos 30 dias, para que nós pudéssemos chegar ao dia de hoje, e esse que é o maior clube do Brasil, poderá passar a ter seu estádio finalmente, sua casa própria, a partir dessa intervenção de vossa excelência. Então, obrigado pela parceria, presidente Lula, e eu passo a palavra ao senhor para os seus agradecimentos iniciais, o seu registro inicial. Muito obrigado mais uma vez, pelo seu amor ao Rio de Janeiro, por essa parceria conosco. O microfone do presidente está te ligado, gente. Eu queria passar a palavra para o Messias, o nosso advogado-geral da União, depois eu passo para a Ester, depois eu passo a palavra para o Carlos Vieira, tudo dentro da Caixa, e depois eu dou uma palavra, vim me despedindo de vocês, sabe, e desejar boa sorte a você e boa sorte ao Flamengo, que vai precisar de muita sorte quando chegar na casa do espetáculo, vai para a queda. Então, presidente, eu vou, Messias, antes de abrir a palavra, eu vou agora então liberar, pedir para a gente liberar a imagem da imprensa aqui, só ficar a turma de dentro da casa, não é isso? Presidente, o senhor não quer dar só uma palavrinha inicial para a imprensa daqui, não? Porque senão é para a gente... Eu posso, eu posso, eu posso, Eduardo Paes, a primeiro, todo mundo sabe que eu sou amante do futebol, amante do futebol, eu sou casado com comunhão do futebol, segundo ano que eu assisti o jogo do Flamengo, na cama, com a minha mulher, muito mais feliz do que eu, porque o Flamengo fez uma velha, o Flamengo jogou muito bem, aliás, eu me dirigei para a torcida do Flamengo, que ontem foi confirmada a tese de que quando o jogador gosta do técnico, ele corre mais do que quando ele não gosta. E eu acho que o ano do Luiz Felipe deu uma demonstração de muita afinidade, e o que eu vi o Flamengo jogar ontem, sabia muito tempo que o Flamengo não morria com alegria que o Flamengo foi ontem. Eu, então, só não desejo mais sorte ao Flamengo no futebol, porque na semana que vem vai ter que inventar o Corinthians na torreira. Mas eu quero desejar boa sorte ao Flamengo, claro, ter um estado de futebol, porque hoje, com essa questão da torcida única no mundo inteiro, um time que tem, a torcida que tem o Flamengo, a paixão que representa o Flamengo, é muito importante que tenha um estado de futebol, e eu quero parabenizar o Flamengo, mas, sobretudo, dizer ao Flamengo que o Eduardo Paes, embora seja vascaíno, tem sido uma pessoa que tem tido um comportamento extraordinário com relação a esse estado do Flamengo. Ele, teoria que ele me engana, eu penso que ele é vascaíno, mas ele parece mais torcedor do Flamengo do que o verdadeiro flamenguista. Então, eu quero dizer para você que eu estou cumprindo uma coisa que eu assumi desde 2006, desde 2003 para o Rio de Janeiro, é que o Rio de Janeiro merece ser um tratamento muito especial, porque depois do Rio de Janeiro, deixou-te a capital do Brasil, o Rio de Janeiro ele sofre muitas consequências, muitas consequências, inclusive na política, com imagens sempre de gente, com comprometimento, com problema com a lei. Ou seja, aí a humana justiça toda a arquitetura, sabe isso, fruta de uma coisa que foi feita, que é o chamado acordo do ganha-ganha. Essa coisa foi boa para a feitura, essa coisa foi boa para a caixa econômica, essa coisa foi bem para o Ministério do Orçamento, essa coisa foi boa para o Brasil e para o meu governo, e essa coisa foi... E o som do presidente, desligaram o som do presidente aí. Voltou, voltou, voltou. Eu estava evidente que essa coisa foi boa para todo mundo, e sobretudo para o Flamengo, que agora nós vamos deixar o Estado de futebol, vai ter que ter uma aliança, tá? E isso é extraordinariamente importante, pela grandeza dos dívidos que eu vejo. Então, parabéns, Eduardo, parabéns. Eu acho que esse acordo só saiu por causa da nova relação de conterança, da nova relação de respeito, e isso eu faço questão de colocar sempre, e quero que o Flamengo saiba que o Eduardo mais é um companheiro que nos últimos 30 dias me telefonou mais, me pediu mais por isso do que qualquer outra pessoa, me pediu outra coisa. Então, parabéns, 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 presidente. E vamos passar a palavra agora ao nosso Tribunal Federal da União, que também está debatamente por conta desse acordo, que é a Chefe e o carro. Um abraço. Um abraço.